Questão 2. Um espelho esférico cujo raio de curvatura é igual a 0,30 metros tem sua face côncava voltada na direção do Sol. Uma imagem do Sol é formada pelo espelho. A distância dessa imagem até o espelho é, letra A, 0,30 metros, B, 0,15 metros, C, 0,45 metros, D, 0,60 metros, E, infinita. Vamos à solução da questão 2. Bem, nós temos um espelho esférico côncavo voltado com a sua face refletida em direção ao Sol. Lembrar os senhores que esse Sol aqui, que eu estou desenhando em laranja, logicamente não é o nosso Sol de verdade, o Sol é branco, né? Mas o Sol está muito distante, então eu posso considerar que o Sol é um ponto no infinito, ele é uma fonte luminosa no infinito. Lógico, nós aprendemos que todo raio que incide paralelamente... Douglas, por que você está falando paralelamente? Porque como o Sol é uma fonte no infinito, os raios solares que chegam à Terra são paralelos. Logicamente, se eles são paralelos ao eixo principal, se eu encaixo exatamente, eles paralelamente ao eixo principal, esses raios refletem sob o foco. Sendo assim, a imagem do Sol estará formada exatamente aqui, no foco. Então, se eu tenho o vértice, o foco e o centro de curvatura e, na questão, ele me diz que o raio de curvatura vale 0,30 ou 0,3 metros, ele quer saber qual é a distância da imagem até o espelho. Na verdade, ele quer a distância focal, mas como a distância focal é a metade do raio, isso vai ser 0,3 sobre 2, é igual a 0,15, é onde se forma metros, é onde se forma a imagem do Sol. Então, o nosso gabarito é a letra B. Ok, senhores? Um grande abraço e até a próxima.